Depois de ser analisado em apenas uma reunião, o projeto chega ao plenário. Moradores dos bairros que serão beneficiados pediam através de cartazes melhorias na saúde, educação e saneamento base. Se for aplicado corretamente, se tiver uma fiscalização correta, esse dinheiro sim vai ser bem aplicado. Dos 21 vereadores da Câmara Municipal de Imperatriz, 17 aprovam o projeto de lei e 4 votam a favor desde que haja uma comissão de fiscalização composta por pessoas da sociedade. A aprovação do empréstimo de 50 milhões ao município de Imperatriz só acontece caso dois terços dos vereadores presentes votem a favor. Para os que são a favor, não há necessidade nenhuma desta comissão, que já é feita pelos próprios vereadores. O papel da oposição é esse, é ser contra tudo. Não existe essa questão de comissão. Para que melhor fiscalização do que a própria Caixa Econômica Federal que vai emprestar o dinheiro, o Ministério Público, o Portal da Transparência e a Câmara de Vereadores com os quatro vereadores da oposição que foram eleitos pelos povos para essa finalidade, para fiscalizar. O empréstimo será pago em 20 anos e de acordo com o projeto, o valor será destinado à pavimentação e mobilização urbana em diversos bairros da cidade. Para construção de galerias, esgotos pluviais e domésticos e também asfaltamento das ruas. Essa é a finalidade dela.